Olá, direto da redação da Estué Dinheiro, eu sou Giovana Pagel e você está no nosso portal www.estuedinheiro.com.br. Confira o que será destaque no mercado financeiro na próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2012. Inflação no Brasil é o foco dos investidores. De acordo com analistas, o Índice Geral de Preços e Disponibilidade Interna, o IGPDI, que registra a inflação de preços desde matérias-primas, agrícolas e até bens e serviços, deve ficar negativo em 0,25% em dezembro. Em novembro, o índice registrou alta de 0,43%. Na Alemanha, destaque para a produção industrial. Analistas apostam numa queda discreta na produção industrial alemã, que deve passar de 0,8% em outubro para menos 0,5% em novembro. Nos Estados Unidos, o destaque é o crédito ao consumidor. Analistas apostam em queda no crédito ao consumidor norte-americano, que deve passar de 7,6 bilhões de dólares em outubro para 7 bilhões de dólares em novembro. Acompanhe a movimentação das bolsas e do câmbio no Brasil e no mundo aqui no nosso portal, na área Índices Financeiros. Confira também entrevistas exclusivas feitas em vídeo para você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho